Saudação aos nossos atiradores, aos nossos seguidores do CTA Clube de Tiro, nossa família armamentista. Estou trazendo um caso de abordagem com a guarda municipal da cidade de Santa Cruz do Caparim. Com o nosso atirador, o Everton. O Everton mandou o áudio, mandou as imagens. Peço que você que nos siga também nos encaminhe tanto a abordagem bem sucedida como a abordagem mal sucedida para que nós possamos trazer esses cases, cases de sucesso, cases também de legalidades para que possamos realmente combater, divulgar e combater o que estiver errado. Dessa vez o Everton estava com a sua arma de fogo, se dirigindo do CTA para a sua residência, para o seu acervo. Foi abordado pelo RUMU, que é Ronda Ostensiva Municipal, uma especializada da guarda municipal composta por três guerreiros, três integrantes da guarda municipal. Solicitaram a documentação de praxe do atirador, que é o CE, o certificado de caçador, atirador, colecionador. Também o seu CRAF, que é da arma de fogo, e a sua GT, da sua arma de fogo. Foi verificada toda a documentação, o armamento do atirador foi liberado. Em seguida, mandou um áudio agradecendo. Bom dia, Diego. Bom dia de paz para você. Fui abordado pela RUMU, aqui de Santa Cruz, uma abordagem excelente. Pararam, pedi para parar, parei, e perguntaram se estava armado, falei que estava. Dizem que era cá, que mostrei o documento tudo certinho para eles. Em seguida, eles me liberaram, me deram os parabéns, né? E pedi para tirar uma foto com eles. Eles, de pronto já, disseram, não, pode tirar. Em seguida, fui liberado. Equipe padrão, padrão da RUMU, equipe padrão. Nós precisamos sempre estar fazendo estes vídeos para mostrar que o porto de trânsito existe sim. Vale a pena estar dentro da legalidade. E, com isso, nós faremos uso desse porto de trânsito de forma adequada. E também valorizar os profissionais da segurança pública que cumprem a legislação. Eu recebo até alguns comentários, mas nada mais é do que a obrigação dos, realmente, dos servidores da segurança pública. É a obrigação dos servidores da segurança pública tratar o atirador de forma decente. Mas nós sabemos, sim, que existem maus servidores. E, com isso, eu realmente tenho esta obrigação de agradecer a estes profissionais que cumprem a legislação a contento. Quero agradecer também o nosso amigo Everton por ter encaminhado este material. E você que é de Santa Cruz, do Caparibu ou das cidades circunvizinhas, estamos terminando a nossa mega estrutura armamentista nesta cidade. Cidade que eu trabalhei como policial civil, cidade que eu tenho um enorme carinho. Nós sabemos da bandidagem instalada em Santa Cruz e nas cidades circunvizinhas. E você, cidadão de bem armado, vai, sim, ser um equilíbrio. Você é o primeiro responsável por sua segurança. Se você ligar para o 190, no mínimo, entre 5 a 10 minutos, eles vão até a sua residência. Eles são indispensáveis, os policiais. Mas até este momento, você que vai fazer a sua segurança, a segurança da sua família e do seu patrimônio. A polícia vai chegar em seguida e vai cumprir com, realmente, o papel da legislação. Que é da voz de prisão encaminhar este vagabundo para a delegacia de polícia. Então, nós estamos trazendo uma mega estrutura. Eu estarei, de domingo para a segunda, com a minha equipe, abrindo 24 horas para que garanta o porto de trânsito no dia da feira. É, realmente, um compromisso nosso, do CTA Clube de Tiro, estar com você de Santa Cruz, do Capo Paripe. Sem gambiar, sem filtros cascados e sem forasteiro. Estaremos aí com vocês, sempre do domingo para a segunda. Atingindo um número de atiradores em Santa Cruz, eu abrirei todos os dias, 24 horas, como é em nossa sede. É o único, realmente, do Brasil, que não fecha nunca 24 horas por dia. Você vai pagar uma anuidade e vai utilizar quatro prédios próprios, estruturas próprias do CTA. Não é aquele puxadinho que fez, realmente, fez uma parceria com a ABUC. E na hora H que você liga, você vai preso porque a ABUC, você não é atirador de lá. E, realmente, eles não estão sabendo nada. Aqui é a estrutura própria para você utilizar seu porto de trânsito em todo o estado de Pernambuco. É um compromisso nosso, nosso, do CTA Clube de Tiro, a maior família armamentista. Mais de 7 mil atiradores. E, aqui, você faz o ciclo completo. Nós temos administrativo, nós temos jurídicos. Inclusive, vou pedir aqui ao nosso editor, Gleis, o que bota? E o contato da ACP, que é a Associação Civil dos Atiradores. Quando há uma abordagem mal-sucedida, são eles que nos auxiliam. Tem, realmente, plantão 24 horas. Você paga uma mixaria. E, quando é afiliado conosco, esse valor que você paga a ACP, ainda você vai conseguir aqui ter um abatimento na sua anuidade, na sua filiação. Se você está afiliado em uma gambiarra e quer, realmente, transferir aqui para a gente, para o CTA Clube de Tiro, você tem 50% de desconto na sua primeira anuidade. Fala comigo aqui direto, que eu vou direcionar um dos colaboradores para lhe atender. São 130 colaboradores da nossa família. Vou deixar também minha rede social, Diego Soares CTA. Todo dia eu respondo uma caixinha de perguntas. Tem dúvidas sobre armas, sobre legislação, sobre compra de armas? Fala comigo. Eu vou responder e vou direcionar a um funcionário nosso, para que possa também lhe atender a contento. Estou aqui à disposição de toda a família armamentista. Se não faz parte, tem curiosidade, venha para o CTA Clube de Tiro. Santa Cruz, estamos chegando com toda a estrutura. Vocês vão realmente verificar em loco o que é clube de tiro de verdade e saber diferenciar de uma gambiarra.